Jailaerys e Targaryen. Rei Jailaerys e Targaryen, conhecido como Jailaerys, o conciliador, foi o quarto rei da dinastia Targaryen. O rei que mais tempo reinou na história dos Sete Reinos. Ele é conhecido por construir a estrada do rei, e se reconciliar com a fé após a revolta da fé militante. Fundo. Jailaerys e foi o quarto rei da dinastia Targaryen, e reinou dois séculos antes da Guerra dos Cinco Reis. Ele era filho do rei Aenys Targaryen. Aenys morreu no início da revolta da fé militante, após a qual o trono foi usurpado por seu meio-irmão Maegor, o Cruel, à frente dos próprios filhos de Aenys. Eventualmente, a casa Baratheon declarou Jailaerys o verdadeiro herdeiro, e desafiou o governo de Maegor. As casas Lannister, Tyrell, Arryn e Velaryon logo se seguiram. Maegor foi encontrado morto no trono de ferro pouco tempo depois. Após a morte de Maegor, Jailaerys ascendeu ao trono, e despachou sua mão do rei, Sepitão Bart, que fez as pazes com a fé dos Sete. Pondo fim ao conflito com a fé dos Sete. Em troca do trono de ferro jurar sempre defender e proteger a fé. A fé militante se desarmaria e se dissolveria, e a fé desistiria de condenar as práticas incestuosas da casa Targaryen. Jailaerys era casado com sua própria irmã, a rainha Alyssane Targaryen. Após a morte de seus filhos, a linha de sucessão não era clara. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, Jailaerys I, é lembrado com carinho, como um dos melhores reis que a dinastia Targaryen já produziu. E seu longo reinado tornou-se sinônimo de paz e prosperidade. Ele foi o rei mais antigo da história, sentado no trono de ferro por 55 anos. E devido à sua idade avançada até o final de seu reinado, é frequentemente chamado de o Velho Rei. Ele também é conhecido como Jailaerys, o conciliador, porque pôs fim à revolta de onze anos da fé dos Sete, que havia sido travada por seu tio Maegor, o Cruel. Jailaerys ofereceu à fé generosos termos de anistia, desde que reconhecesse o governo Targaryen e dissolvesse as ordens militares da religião, conhecida como fé militante. Jailaerys I também foi o primeiro rei a estabelecer um sistema unificado de leis em todo o reino. Mesmo Aegon, o Conquistador, não havia adulterado as leis locais de cada reino, temendo que isso antagonizasse desnecessariamente seus novos súditos. Jailaerys I, era um cavaleiro de dragões. Sua montaria era Vermitor, um dos descendentes de segunda geração dos três dragões Targaryen originais. E em anos posteriores o maior dragão vivo, após a primeira geração de Baleirion e Vagar. Vida pregressa. Jailaerys I, era filho do filho mais velho de Aegon I, Aenys I, um fraco que não se apegava facilmente ao trono. As práticas de casamento incestuoso dos Targaryen causaram atrito com a fé dos sete, mas Aenys não tinha irmãs, então ele se casou com Alyssa da casa Velaryon, uma família valeriana que seguiu seus senhores Targaryen ao se estabelecer nas ilhas da Baía da Água Negra. Eventualmente, Aenys tomou a decisão tola de anunciar que seu filho mais velho, o príncipe Aegon, se casaria com sua própria filha Raina. Continuar as práticas incestuosas dos Targaryen como essa enfureceu a liderança da fé, provocando a revolta da fé militante. Aenys fugiu para Pedra do Dragão, onde se tornou catatônico e morreu. Alguns suspeitam que ele foi envenenado, após o que Maegor tomou o trono à frente dos filhos de Aenys. Poucos contestaram Maegor no início, porque ao contrário de Aenys, ele efetivamente martelou a fé militante. Após a morte de Aenys, Jailaerys, sua mãe Alyssa e sua irmã Lissane foram mantidos como reféns em Pedra do Dragão, para evitar que o príncipe Aegon, filho mais velho e herdeiro legítimo de Aenys, tentasse assumir o trono. O irmão mais velho de Jailaerys, Viserys, também foi mantido em cativeiro, mas em Porto Real como escudeiro do rei. Príncipe Aegon lançou sua própria revolta contra Maegor em 43 d.C., montando o dragão de seu próprio pai Mercúrio. Mas foi morto por Maegor montando Balérion na grande batalha sob o olho de Deus. Após a morte da rainha viúva Visênia em Pedra do Dragão, em 44 d.C., Alyssa, Jailaerys e Alyssane escaparam de Pedra do Dragão. Viserys foi morto como retaliação por sua fuga. Com Aegon e Viserys mortos, isso deixou Jailaerys como o último herdeiro masculino de Aenys. À medida que o reinado de terror de Maegor progredia, até seus aliados mais próximos o abandonavam. Apoiado por sua mãe e roubar Baratheon, o senhor de Ponta Tempestade, Jailaerys apresentou sua própria reivindicação ao trono. Centenas de lordes se uniram ao jovem Jailaerys. Maegor tinha tão poucos apoiadores no final que não houve batalha final. Completamente abandonado, quando os exércitos rebeldes leais a Jailaerys se aproximaram. Ele morreu no próprio trono de ferro, provavelmente percebendo que toda a esperança estava perdida. Ele abriu seus próprios pulsos em as lâminas do trono em vez de captura de rosto. Jailaerys se tornou o novo rei, embora ainda fosse menor. Sua mãe tornou-se regente até que ele atingiu a maioridade dois anos após a morte de Maegor, e foi apoiado por roubar Baratheon, neto de Ores, que havia sido nomeado mão do rei e protetor do reino. Reinado. Seguindo o costume Targaryen, Jailaerys se casou com sua própria irmã Alissane. Ela estava ativamente envolvida nos assuntos da corte, e se tornou uma das principais conselheiras de Jailaerys, se não co-governante prática. Alissane também montou seu próprio dragão, chamado Silverven. Ela também é lembrada com carinho nos Sete Reinos, como boa rainha Alissane. O melhor amigo de Jailaerys era o Sepitão Barth, um homem de origem humilde encarregado da Biblioteca da Fortaleza Vermelha, a quem ele nomeou como mão do rei. Barth também foi um dos melhores mãos da história, e desempenhou um papel em todas as grandes obras de Jailaerys por quatro décadas. Jailaerys herdou um reino conturbado ainda jovem, e enfrentou problemas significativos. Após uma regência conturbada exercida por sua mãe, e seu novo marido Rogar Baratheon, Jailaerys iniciou seu governo dois anos após sua ascensão. Removendo os conselheiros da regência, e escolhendo seus próprios homens para consolidar sua autoridade. Lord Rogar e sua mãe foram enviados para Ponta Tempestade. Seu relacionamento com o rei foi perturbado por eventos ocorridos durante a regência. Ele também demitiu o impopular mestre da moeda, Edivel Celtigar, e revogou os impostos excessivos que havia imposto aos plebeus e comerciantes nas cidades. No entanto, o governo de Maegor deixou os Sete Reinos à beira da falência, e os impostos de Lorde Celtigar tiveram pouco efeito na redução do déficit, e um grande efeito no aumento do ressentimento em relação ao Trono de Ferro. Em vez de instalar outro Lorde na posição, Jailaerys se voltou para um rico comerciante de pentoche chamado Regudrais. Ele foi responsável por encontrar uma nova fonte de renda, para o Trono de Ferro, e não estabeleceu pedágios e impostos sobre comerciantes e plebeus. Mas taxando as sedas de luxo, tapeçarias e outros itens cobiçados pela nobreza, trazendo renda muito necessária para as finanças da coroa, e, além disso, contraiu empréstimos de vários credores estrangeiros, incluindo o Banco de Ferro de Braavos. Nos anos posteriores, um acordo negociado pelo Sepitão Bart com o Senhor do Mar, sobre uma situação que poderia ter levado à guerra entre a Cidade Livre e o Trono de Ferro, levou o Banco de Ferro a cancelar a dívida pendente dos Sete Reinos. Isso efetivamente reduziu pela metade suas dívidas e restaurou as finanças da coroa, o suficiente para que o rei se voltasse para os projetos que mais apreciava. Uma reconstrução completa de Porto Real em uma cidade mais organizada do que a confusão urbana que havia crescido. A construção de estradas para ligar os Sete Reinos mais próximos e um conjunto codificado de leis, que eventualmente suplantaria os costumes locais de reinos outrora independentes. Regudrais, que ficou conhecido como o Senhor do Ar por sua capacidade de restaurar o tesouro da coroa aparentemente do nada, e Bart eram dois de um círculo de conselheiros que permaneceriam com Jailhaëres por muitos anos. Os outros incluíam o Grande Mestre Benifer e seu sucessor. O Grande Mestre Elizar, e a Boa Rainha Lissani. Mais tarde, o círculo cresceria para incluir os dois filhos mais velhos do rei, seu herdeiro e sobressalente, o príncipe Aemon, e o príncipe Baelon. Uma grande preocupação do início do reinado do rei Jailhaëres foi curar o relacionamento conturbado entre os Targaryen e a fé. Embora os alto babacas instalado por Maegor tenham aceitado o reinado de Jailhaëres, ungindo-o pessoalmente, e continuando a reinar por vários anos. Sua sucessão foi de vital importância para o jovem rei, especialmente após seu próprio casamento com sua irmã Lissani. Além de estender sua proteção à fé em troca de manter a proibição das ordens militares, Jailhaëres precisava de um alto septão que aceitasse as práticas valirianas dos Targaryen. Um candidato proeminente para ocupar o septo estrelado foi o septão Mateus, um membro dos mais devotos e um oponente ferrenho dos Targaryens e do rei especificamente. Somando-se às preocupações de Jailhaëres, estava o desejo dos, poderosos e gotovers de Oudon, que queriam ver uma de suas casas sentada no Sepstar. Em troca de algumas concessões, a primeira seria apoiar o candidato ao trono de ferro, e a segunda seria apoiar a doutrina do excepcionalismo, que circulava entre os mais devotos. Essa doutrina consagrou as práticas dos Targaryen tão lícitas quanto mais próximas dos deuses do que dos homens, seu vínculo com os dragões permanecendo como prova dessa divindade. Eventualmente, o novo alto septão foi escolhido, e foi um excepcionalista, pondo fim ao conflito entre a fé e o trono de ferro. O Forte Noturno não foi simplesmente abandonado durante o reinado de Jailhaëresi, mas na verdade visitado por ele, e pela rainha Lissane. O casal real fez uma visita formal a Winterfell, em um grande voo composto por seis dragões. Durante a visita a Winterfell, a Lissane ficou entediada e por um capricho, voou para o norte, até a muralha em seu dragão Silvervin. Quando Sanveltar lhe passou pelo Forte Noturno mais de 200 anos depois, sua mente ficou confusa que um dragão vivo já esteve em seu pátio. Ela foi seguida mais tarde pelo próprio Jailhaëres. A Patrulha da Noite estava em sério declínio há várias décadas, no entanto. Porque desde a Guerra da Conquista ao Trono de Ferro, pôs fim às constantes guerras mesquinhas que vinham acontecendo entre os sete reinos por séculos. Embora isso tenha beneficiado muito a prosperidade do novo reino unificado, significou que o fluxo constante de recrutas dos lados perdedores dessas pequenas guerras secou. A Lissane ficou profundamente impressionada com a bravura dos homens da Patrulha da Noite, e convenceu seu marido a dobrar o tamanho das terras da dádiva. O impulso de apoio que o novo presente deu à Patrulha ajudou a deter seu declínio por várias gerações. Embora estivesse em declínio total novamente 200 anos depois, quando John e Sanse juntaram a ela. Ao mesmo tempo, o casal real reconheceu que a Patrulha não podia mais manejar adequadamente o Forte Noturno, e os convenceu a abandoná-lo. O novo castelo menor foi construído a leste do Forte Noturno, chamado Lago Profundo, para substituir sua guarda sobre aquela seção da muralha. Enquanto a sede da Patrulha foi transferida para o Castelo Negro localizado mais centralmente. O Castelo do Lago Profundo foi pago pela própria Lissane e construído por homens que Jailhaeris e enviou para o norte. Assim, a Patrulha da Noite também se lembra de Jailhaeris e a Lissane com grande estima, já que monarcas cada vez mais tarde passaram a praticamente ignorar a Patrulha da Noite. Jailhaeris eu governei com sabedoria, e bem até o final de seu longo reinado. Jailhaeris viveu tanto que foi sucedido por seu neto Viserisi, a única vez na história em que um rei foi sucedido por seu neto. Lissane faleceu antes de Jailhaeris por cerca de três anos, e sua perda quebrou o velho rei pelos poucos anos restantes de sua vida. Passando seu 70º ano, ele estava principalmente confinado à cama, e meio delirante de tristeza e idade. Ele regularmente confundia Alice em Gotover. A jovem filha de sua mão Soroto e Gotover, como uma de suas filhas. Jailhaeris morreu de velhice enquanto Alice em Lia um livro para ele. Crianças Jailhaeris e Alissane tiveram 13 filhos juntos. Em ordem de nascimento, seus nomes eram Aegon, Alyssa, Aemon, Baelon, Daela, Aerin, Vaegon, Maegeli, Valerion, Viserra, Gaemon, Saera e Gael. Mas desses 13, apenas 9 viveriam até a idade adulta. Aegon, Aerin, Valerion e Gaemon morreram jovens. Aparentemente, apenas 4 deles tiveram filhos, e 2 deles, Baelon e Alyssa, eram casados um com o outro, de acordo com Fire. E Blande, no entanto, o segundo filho se chamava Daenerys, o primeiro Targaryen que se chamava Daenerys, precedendo a filha de Aegon IV e Daenerys Sorborne, e não havia Aerin. Aemon casou-se fora da família com Jocelyn Baratheon, e teve uma filha a quem deu o nome de Hainis em homenagem à avó de seu pai. Aemon morreu em 92 d.C. lutando contra piratas Myri que haviam conquistado o lado leste de Tartu. Já ele Aeres finalmente escolheu Baelon em vez de Hainis como seu herdeiro. Apesar do fato de que uma filha mais velha normalmente sucedeu a um tio mais jovem de acordo com as leis normais de herança em Vesteros. As circunstâncias exatas que levaram a tal decisão não são claras, mas brevemente causou um grande racha entre Jail Aeres e Alyssane. O próprio Baelon teve dois filhos sobreviventes com sua irmã Alyssa, os filhos Viserys e Daemon. Baelon também foi nomeado mão do rei. Mas depois morreu de uma barriga estourada em 101 d.C., dois anos antes de Jail Aeres e morrer, levando a um grande conselho para determinar quem deveria ser o herdeiro. Hainis novamente apresentou sua reivindicação, junto com as de seus filhos Laenor e Laena Velaryon. Mas ela foi novamente rejeitada em favor do neto de Jail Aeres, Viserys e Targaryen. Daela casou-se com Lorde Roderick Arryn, e morreu ao dar à luz uma filha, Aema Arryn, que foi a primeira esposa de Viserys e mãe de Hainera Targaryen. Va Egon foi dado à cidadela ainda jovem e mais tarde se tornou um arquimeistre, segurando um anel, bastão e máscara de ouro amarelo, sugerindo que ele dominava a economia. Maegeli juntou-se à fé e tornou-se uma septã. Bem conhecida por sua compaixão, ela cuidou de crianças afligidas com escamas de cinza, mas ela acabou sendo afligida e morreu. Viserra era uma garota de alto astral que estava noiva de Lorde Manderley de Porto Branco. Mas morreu em um acidente quando caiu do cavalo enquanto corria bêbada pelas ruas de Porto Real. Saera foi dada a fé, mas ela tinha outros desejos e partiu através do mar estreito, e não voltou do oriente, entristecendo muito Jailhaer e Zia em sua velhice. Mais tarde, ela se tornou proprietária de uma famosa casa de prazer em Volantis. Gael era uma garota simplória, mais doce, que era a favorita da rainha Alissane. Dizem que ela morreu de febre de verão, mas a verdade é que ela se afogou na água negra. O motivo foi que ela havia sido seduzida e abandonada por um cantor viajante que a deixou grávida. Em sua dor, Alissane morreria um ano depois, deixando o idoso Jailhaerys uma concha vazia de si mesmo nos últimos três anos de sua vida. O resultado prático de tudo isso é que, apesar de Alissane ter dado à luz 13 filhos de Jailhaerys, eles tiveram apenas três netos que sobreviveram até a idade adulta, e tiveram seus próprios filhos, Rhaenys, Viserysi e Daimon. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!